Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o História da Literatura Pretenciosa. Eu sou o Carlos Henrique Carneiro e você está no canal de literatura. É o Letra de Letra. Resenhas de livros, história da arte, propostas de produção de texto, além de atividades para escolas. É o que você encontra no canal. E hoje, falando de um livro importantíssimo da América Latina, do uruguaio, Eduardo Galeano, isso mesmo, o livro dos Abraços. É uma edição de 1991 deste estudioso, pensador, escritor, uruguaio, como já disse, e que faz aqui uma homenagem à memória. São textos curtos a respeito da cultura indígena, da cultura uruguaia, principalmente da época das ditaduras militares que assolaram a América Latina no século XX, na segunda metade dele. E o livro dos Abraços faz esse tipo de comentário, faz esse tipo de recuperação histórica através de uma linguagem simples, poética. Os textos de Eduardo Galeano encantam porque acabam conseguindo lidar com aquilo que é trágico, com aquilo que foi doloroso, através da objetividade, da simplicidade. Um dos primeiros textos do livro é este, A origem do mundo. A guerra civil da Espanha tinha terminado fazia poucos anos e a cruz e a espada reinavam sobre as ruínas da república. Um dos vencidos, um operário anarquista, recém saído da cadeia, procurava trabalho. Virava céu e terra em vão. Não havia trabalho para um comuna. Todo mundo fechava a cara, sacudia os ombros, virava as costas. Não se entendia com ninguém, ninguém o escutava. O vinho era o único amigo que sobrava. Pelas noites, na frente dos pratos vazios, suportava sem dizer nada as queixas da sua esposa, Beata, mulher de missa diária, enquanto o filho, um menino pequeno, recitava o catecismo para ele ouvir. Muito tempo depois, José Verdura, o filho daquele operário maldito, me contou. Comentou em Barcelona quando cheguei ao exílio. Contou. Ele era um menino desesperado que queria salvar o pai da condenação eterna e aquele ateu, aquele teimoso, não entendia. Mas papai, disse José chorando, se Deus não existe, quem fez o mundo? Bobo, disse o operário cabisbaixo, quase segredando. Bobo, quem fez o mundo fomos nós, os pedreiros. Aqui temos um dos textos, definição de arte. Cândido Portinari, exilado em Motividel, pelos meios do século XX, costumava responder a quem batia a porta, que ele não estava, Portinari saiu, enfim. E essa história, transformada num texto aqui no livro, assim. Portinari saiu, dizia Portinari, por um instante espiava, batia a porta e desaparecia. Eram os anos 30, caçada de comunistas no Brasil e Portinari tinha se exilado em Motividel. Ivan Kmaid não era daqueles anos, nem daquele lugar, mas muito tempo depois, ele espiou pelos furinhos da cortina do tempo e me contou o que viu. Cândido Portinari pintava de manhã, à noite e noite afora também. Portinari saiu, dizia o pintor. Naquela época, os intelectuais comunistas do Uruguai iam tomar posição frente ao realismo socialista e pediam a opinião do prestigiado camarada. Sabemos que o senhor saiu, mestre, disseram e suplicaram. Mas a gente não podia entrar um momento? Só um momentinho. E explicaram o problema, pediram sua opinião. Eu não sei não, disse Portinari, e disse assim. A única coisa que eu sei é o seguinte, arte é arte ou é merda? E isso faz com que as reflexões a respeito de nossa história, do lugar da nossa fala, sejam cada vez mais necessários. Os discursos, os textos são cada vez mais necessários. E é importantíssimo que uma obra como essa, o Livro dos Abraços, multiplique-se através de mãos e olhares daqueles que gostam de história, daqueles que gostam de boa literatura. Nessa linha, celebração da coragem, 4. Sobre a morte de Salvador Allende, 11 de setembro de 1973, cercado pelo exército de Pinochet, Allende comete suicídio, se recusando a sair do Palácio La Moneda. Sobre esse episódio, segue o texto, celebração da coragem, 4. A direita mesquinha e a esquerda puritana dedicam boa parte de seus fervores, discutindo se Salvador Allende suicidou-se ou não. Allende tinha anunciado que não sairia vivo do Palácio Presidencial. Na América Latina, é tradição. Todos dizem a mesma coisa. Depois, na hora do golpe de Estado, correm para o primeiro avião. Tinham-se passado muitas horas de bombas e fogo e Allende continuava combatendo entre os escombros. Então, chamou seus colaboradores mais íntimos que resistiam com ele e disse Desçam que eu já vou. Eles acreditaram e foram embora e Allende ficou sozinho no Palácio em chamas. Que importa de quem foi o dedo que disparou a bala final? Há muito de história e de dedicação a essa memória em O Livro dos Abraços. Por que abraços? Pela necessidade de que não soltemos a mão de ninguém. Frase já conhecida aqui pelo Brasil dos anos 1960, 70. Ninguém solta a mão de ninguém. Livro dos Abraços para que lembremos disso. Que fiquemos juntos. Que leiamos mais sobre nossa história. E que isso tudo seja dedicado a o futuro. Quanto mais pessoas souberem de O Livro dos Abraços, certeza seremos menos infelizes. Fica a dica. É isso. Boa leitura. Obrigado. Até mais. O Livro dos Abraços.